Olá amigos, hoje é dia 30 de novembro de 2015, segunda-feira. Vim passar o meu fim de semana aqui em Belém do Pará e aprendi um ritual poderoso na força de um malandro, de uma força espiritual chamada seu quebra-beirada, que é este malandro aqui. E ele tem o poder de nos ajudar, principalmente você que está passando por problemas sentimentais, você que passa por dificuldades, a pessoa amada está distante, o seu quebra-beirada, ele tem o poder de aproximar a pessoa que tanto você ama. Você vai pegar um pedacinho de papel, vai escrever o nome da pessoa que você gosta, vai pegar um prato e vai colocar uma comida típica aqui do Pará, chamado tacacá. É isso mesmo, tacacá é a goma da mandioca junto com a erva jambu que adormece a boca de quem come, ou seja, encanta e camarões. Olha, o jambu também é conhecido como oripepe, é uma erva de encantamento. Você vai colocar em um prato a goma da mandioca, o jambu cozido, quatro camarões e vai oferecer ao seu quebra-beirada pedindo para que ele traga o nome da pessoa que você escreveu no papel e eu coloco aqui dentro. Pega o cálculo do tacacá, coloque ao lado de uma vela branca, acenda esta vela e peça em nome do malandro quebra-beirada para que ele traga a pessoa amada, embriagada, por amor, de amor por você. É algo muito simples e muito suporte. Acenda uma vela branca, não é necessário ter a imagem do seu quebra-beirada, oferece. Depois que terminou de queimar a vela, você pode até mesmo jogar no lixo, porque ele já terá recebido a oferenda e já estará trabalhando em propósito do que de fato você deseja. Então é uma comida típica aqui de Belém do Pará que é ofertada ao senhor quebra-beirada, o tacacá, que é a goma da mandioca, junto com a erva jambu, que também é conhecida como oripepe, que é uma erva de encantaria, uma erva para encantar, embriagar e trazer a pessoa amada bem doce para perto de você e quatro camarões secos cozidos e o caldo do tacacá. Faça o melhor dia para fazer segunda, quartas e sextas-feiras. Depois que a vela terminou de queimar, pode jogar no lixo, pois já terá cumprido missão. Pode jogar com tudo que está aqui, inclusive com o nome. Eu sou o pai Francisco Borges, eu estou situado em São Paulo, meu consultório fica em São Paulo, é lá que eu atendo as pessoas e hoje vim passar o fim de semana aqui em Belém do Pará e não podia deixar de gravar essa simpatia com algo local, aqui da região amazônica, na força do senhor quebra-beirada. Beijo para você, muita luz, estou voltando hoje e logo mais estarei aí em São Paulo atendendo a todos. Fique com Deus e boa sorte!